E aí pessoal, sou o Júnior, instrutor de dupla aqui da Queda Livre e hoje a gente vai fazer um saltão com o André, velho. E aí André, beleza? Tá todo equipado aí, irmão? Já, tô preparado pra saltar o primeiro salto, vai ser bom. Vai se jogar de um avião mesmo, né, velho? Ou vou me jogar. É isso mesmo. Chegar lá não vou ter muita opção, então demorou. Vamos que vamos, irmão. É isso aí. Tá bem acompanhado a galera toda aí, vamos que vamos. E assim. Olha lá, CNP Boituba. Tô cara de medo? É mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me tornou, me tornou Você colocou meus filhos em solidão Na 돌아, você percebeu Se for livres agora, eu honro Por um tempo, agora eu tenho uma coisa Eu vou, meu tempo, me dar um descanso Vamos lá! Eu vou ser das nam Deal Eu vou conseguir um pra todas as situações Tchau, tchau. E aí, é bom ou não é? É bom pra caralho, não tô ouvindo nada, tô surdo, mas tá bom pra caralho. É nóis, velho. Que a Dalíba é bom demais? Bom, muito bom, recomendo a todos. Valeu. E aí, é bom pra caralho. E aí, é bom pra caralho.